Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais três capítulos do livro de Jeremias, Profeta Jeremias, Profeta Chorão, Profeta do Lamento. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, 17 e capítulo 18. Capítulo 16, ele fala sobre a vida solitária de Jeremias. Qual é o propósito aqui? Capítulo 16, o propósito é profetizar sobre o julgamento iminente de Judá e a restauração futura. E aí ele vai destacar o chamado profético de Jeremias, esse chamado solitário, e como Deus o chamou para viver como sinal profético. Então, eu volto a dizer para você, o profeta, no Velho Testamento, Novo Testamento, profeta, você não reconhece o profeta só pela mensagem que ele fala, mas pela vida que ele vive. O capítulo 16, ele começa com Deus instruindo o profeta a não se casar e a não ter filhos, pois a geração que está para nascer enfrentará grande sofrimento devido ao julgamento iminente. Então, verso 1, verso 4, Então, o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, Tamanha, o nível do juízo que virá sobre a nação que Deus fala com Jeremias, não case, não tem filhos. Por quê? Porque o juízo era muito grande. Agora, olhe para mim, olhe para mim, deixa eu te ensinar algo, na leitura bíblica que é muito importante. Esse verso, o verso 1, até o verso 4, essa orientação, ela é para Jeremias, o profeta Jeremias, do Velho Testamento. Você é o Jeremias, o Velho Testamento? Não, não é. Então, você não pode pegar esse versículo e ter como a verdade para você. Por exemplo, eu já vi pessoas dizendo assim, Ah, eu não vou ter filhos porque os dias são maus. Os dias sempre foram maus. Agora, quando Deus tiver que trazer uma direção clara para uma pessoa, ele vai trazer. Eu não posso pegar essa direção e fazer dela uma doutrina. Ou seja, isso vale para todo mundo. Isso está totalmente errado. A palavra de Deus para Jeremias é porque ele estava dentro de um contexto de um juízo muito severo. Então, não é um padrão. Eu, por exemplo, eu tenho três filhos. Maravilhoso. Foi a melhor decisão da minha vida ter esses filhos. Então, o que vemos aqui é Jeremias, uma pessoa que se tornou amigo de Deus. Que Deus chega para ele e fala assim, Olha, o que está para chegar é muito doloroso. Então, para que você não viva esse sofrimento, vendo seus filhos, sua esposa passarem por isso, não tenha filhos. Então, nós temos uma direção que é muito objetiva e direta para a pessoa de Jeremias. Então, quando você for ler a Bíblia, tenha esse discernimento de entender aquilo que é uma palavra de Deus, que é coletivo para todo mundo, aquilo que é uma direção exclusiva para aquela pessoa naquele momento. Pastor, no mundo, Deus pode trazer uma palavra dessa aos seus servos? Pode. Pode. Mas aí é algo muito particular. Eu precisava te ensinar isso para que você leia a Bíblia e não cometa erros de pegar algumas palavras que não é para você e achar que é para você. Essa aqui é uma direção para Jeremias. Ou seja, ele ia viver uma vida solitária. Uma vida solitária. Mas não sem Deus. Uma vida solitária sem esposa, sem filhos, mas com Deus. Esse chamado, irmãos, para viver assim, ele é para poucos. Apóstolo Paulo, ele tem que dar um conselho falando, olha, se for possível, não se case. Não é que ele era contra o casamento. Paulo estava numa caminhada missionária e ter famílias nesse trecho missionário era muito difícil. E Paulo, naquele momento também, ele acreditava que a volta de Jesus ia acontecer de forma muito rápida. Vamos lá, continuar aqui em Jeremias. Verso 5 ao 9. Jeremias é proibido de participar de lutos e festas, simbolizando o luto profundo que virá sobre a terra e a ausência de alegrias. Você percebe que Jeremias não foi a pessoa que só falou. A própria vida de Jeremias era uma mensagem. O capítulo continua com uma denúncia contra os pecados persistentes de Judá e uma advertência de que a terra será assolada e o povo será levado ao exílio. Contudo, Deus promete que assim como os israelitas foram libertados do Egito, eles também serão restaurados do exílio futuro e os pescadores e caçadores de alma trarão o povo de volta à sua terra. Ou seja, Jeremias mostra o resultado do juízo, mas mostra também a restauração que virá. E aí, esse capítulo 16 termina com a promessa de restauração e uma reafirmação do julgamento contra os idólatras. Vamos para o capítulo 17? Aqui o propósito é destacar a pecaminosidade de Judá e a maldição e bênção que vem da confiança no homem versus a confiança em Deus. Capítulo 17, ele começa com uma descrição vivida do pecado de Judá, gravado com pena de ferro e diamante, profundamente arraigado no coração do povo e em seus altares idólatras. Então, o que a Bíblia usa esse símbolo de pena de ferro e diamante é para mostrar que o pecado estava tão arraigado que não seria tirado. Gente, é interessante, Deus pode fazer tudo, mas tem pessoas que eles vão se aprofundando numa vida de pecado, mas eles estão tão profundos, tão profundos, tão profundos, que às vezes fica muito difícil para ele sair. para Deus, nada é impossível. Mas temos que tomar esse cuidado, porque às vezes entramos em situações que é tão difícil de conseguirmos sairmos. Então, não estamos falando de alguém que errou, mas estamos de alguém que está furando um buraco, entrando dele e jogando terra em cima. Tem situações que é muito claro, vamos experimentar a morte, a destruição, porque é um caminho de morte e destruição. E é isso que a nação de Israel está vivendo. então o profeta, ele então contrasta a maldição que recai sobre aqueles que confiam no homem e na força humana em vez de confiarem no Senhor. E ele mostra a bênção daqueles que confiam em Deus comparando a uma árvore plantada junto às águas. Se você lembrar do Salmo 1, Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, Jeremias aqui, ele traz essa mensagem que está lá em Salmos 1, dizendo que o justo, ele é como a árvore plantada junto às águas. Então ele faz o contraste de quem está caminhando em desobediência vai colher maldição. Quem está caminhando em obediência vai colher bênção. Ah, como que eu percebo isso? Vou te lembrar, volte lá em Deuteronômio 28 e Deuteronômio 28 vai nos dar a primeira lista de bênçãos, ele diz, se obedecer aos mandamentos do Senhor, todas essas bênçãos virão. E depois ele tem uma lista de maldições, ele diz, se você não obedecer, se você for desobediente aos mandamentos do Senhor, toda essa lista de maldição. Ou seja, aquilo que Deuteronômio e se repete no livro de números e ao longo da Bíblia, Deus coloca diante de mim e de você um caminho de bênção e um caminho de maldição. Essa escolha, ela é minha, essa escolha, ela é sua. E aí, esse capítulo termina destacando a enganosidade do coração humano que só pode compreender, que só Deus pode compreender plenamente. Então, aqui em Jeremias 17, ele fala dessa condição do coração do homem, deixa eu ler, verso 9, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar, recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ou seja, Deus dizendo, se o que você plantar, você vai colher. Então, ele fala do coração que é enganoso. Eu vejo pessoas assim, pastor, eu fiz porque o meu coração, e ela fala de um jeito romântico, não, porque no meu coração, seu coração é mau, seu coração é enganoso, seu coração, se você deixar, vai levar você para a morte. Agora, olha o que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, cuidado, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. E aí ele termina, né, incluindo uma oração de Jeremias pedindo proteção contra seus inimigos e uma advertência do povo para guardar o sábado com sinal de fidelidade a Deus, com a promessa de bênção se obedecerem ou de destruição se desobedecerem. Do verso 14 ao verso 27, e aí trabalha o verso 19 sobre guardar o sábado. Pastor, nós guardamos o sábado, Deus estabeleceu o sábado como o princípio do descanso. Deus não colocou o sábado acima do princípio. O sábado era para ensinar o princípio. A igreja primitiva após a morte de Jesus a igreja entendeu que deveria guardar o domingo. Guardar em que sentido? É um dia que nós descansamos, é um dia que dedicamos ao Senhor. Quando Jesus veio ele fala contra a ideia dos fariseus, a ideia daquela religiosidade que estava na mente das pessoas de que o sábado se tornou mais importante do que o homem. Deus criou o sábado para servir o homem e não o homem para servir ao sábado. Vamos para o capítulo 18, propósito, ilustrar a soberania de Deus sobre as nações e indivíduos usando a metáfora do oleiro e do barro. O capítulo 18 ele é muito bonito, muito bonito mesmo, muito bonito por quê? Porque ele traz essa visão do vaso e do oleiro, o barro na mão do oleiro. E é uma figura da minha vida e da sua vida nas mãos de Deus. Aqui Jeremias fala da nação de Israel, ou seja, a nação de Israel estava nas mãos do Senhor. Então Deus o manda na casa do oleiro. O capítulo 18 começa com a mensagem de Deus a Jeremias para que desça a casa do oleiro, onde ele vai observar o oleiro moldando a peça de barro que se estraga na sua mão, mas ele refaz conforme lhe parecer bem. Então, quando Jeremias está ali na casa do oleiro, Deus traz essa mensagem para ele, que é uma mensagem muito linda. Deus usa essa imagem para mostrar que ele tem o poder de moldar e remoldar as nações, conforme ela responda a seu julgamento ou sua bênção. Isso vale para a minha vida e para a sua vida. Ah, minha vida está toda desajustada. se eu respondo em obediência aos princípios bíblicos, Deus pode remodelar minha vida, porque ele é o oleiro. Eu e você somos o barro. Nós viemos do pó e nós retornaremos ao pó. Pó é barro. Pó vira barro. Pó vira barro. Então, quando nós estamos na mão de Deus, Deus pode nos moldar. E se permitimos Deus nos moldar, Ele vai nos moldar naquilo que Ele nos criou para ser. E você vai viver no centro da vontade de Deus. Se algo está dando assim, errado, é porque nós estamos saindo das mãos do oleiro. Quando você pega um vaso que ele é ali esculpido, modelado pelas mãos do oleiro, o oleiro vai deixar a digital dele nesse vaso. E eu pergunto para você, qual digital tem na sua vida? É das mãos de Deus? Você tem deixado Ele te moldar? Porque se Ele te moldou com as suas mãos como um oleiro molda um vaso, as digitais dele estarão na sua vida. E aí o capítulo continua como advertência ao povo de Judá para que se arrependa e evite a calamidade. Mas o povo rejeita a advertência de Deus e prefere seguir os seus próprios caminhos. Jeremias, então, ele vai enfrentando oposição e ameaças, clama a Deus por justiça contra seus inimigos, pedindo que Deus se lembre de como Ele tem sido fiel aos seus chamados. Aí do verso 18 até o verso 23, eu gosto muito desse momento, porque me lembra muito da oração do rei Ezequias, que quando Isaías dá notícia para ele que ele vai morrer com aquela enfermidade, quando Isaías sai, o profeta Isaías, ele vira o rosto para a parede e a oração dele é muito parecida com a de Jeremias, pedindo que Deus se lembre de como Ele tem sido fiel ao seu chamado. Essa expressão que Deus se lembre, não é porque Deus esqueceu, Deus não é homem, é uma figura, é uma linguagem usada para que eu e você possamos entender Deus. Mas a Bíblia é muito clara, ele diz assim, a Bíblia diz que eu e você devemos nos colocar diante de Deus e colocar nossa causa diante do Senhor. Então eu devo orar com essa confiança, meu caminho tem sido um caminho na tua presença, um caminho de fidelidade, um caminho onde eu tenho seguido os teus princípios, então eu vou na presença de Deus com essa convicção. A pergunta é, você pode, assim como Jeremias, assim como Ezequias, assim como tanto grandes homens e mulheres de Deus, ir para a presença de Deus e falar assim, Deus, olha como eu tenho caminhado, olha como eu andei, você pode fazer isso? Porque muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós não podemos chegar e falar assim, olha os meus pés, olha para onde eu trilhei, olha como é a minha postura, ah, eu gosto tanto do capítulo 18, e eu quero abençoar sua vida, quero dizer algo para você, que lá em Romanos, para terminar, capítulo 9, verso 20 e 21, Paulo também usa a metáfora do oleiro e do barro para destacar a soberania de Deus sobre a sua criação, apontando para essa mensagem tão linda do capítulo 18, quero abençoar sua vida, amanhã se Deus permitir, nós vamos estar juntos aqui para mais três capítulos da Bíblia, Deus te abençoe.